Música Alô Mato Grosso do Sul, olha a gente aqui de novo na tela da TV MS Record E a gente está fazendo uma retrospectiva dos nossos programas E hoje vamos conferir várias atrações musicais Como por exemplo Vitor e Cadu, João Arudo e Betinho Cadu Porque eu adoro de paixão, um abraço para esses meninos Que leva a música sertaneja, sumatogrossense para todos os locais do nosso país E também eles que fazem aquele modão bom demais que é Índio e Ralph A gente confere agora aqui no programa Lucas de Lima na TV João Arudo e Betinho Procuro conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim Procuro ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber mim, que eu e você deixe amor ardente Neste que a hora marcada nos põe na estrada no mesmo desejo Pode ir pra mim seus beijos, pode ir pra mim seus beijos E só que seus olhos me perdem esse amor tão gostoso com telematia Hoje não é nosso dia 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 Com o coração idiota Vamos embora Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Não sei o que estou fazendo Nem se vai ser melhor E sou indo embora Te deixo agora O bilhete de adeus O calça de você Foi que eu aprendi Que a melhor saída é viver a vida Longe de você E do seu amor Que me faz sofrer Esse coração idiota Parece que gosta Mesmo de sofrer Sou o outro a cada momento Cada pensamento E me leva a você 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 Com seus beijos me aquece E me enlouquece De tanto prazer E que depois me ignora Parece que gosta Parece que gosta De me fazer sofrer Eu queria entender Esse meu coração Amar sem interração Vive da solidão E não quer te esquecer Queria terminar Para de sofrer Para de sofrer Seguir outro destino Mas todos os caminhos Me levam pra você Olha Essa é pro cabra Ficar apaixonado Quando acordei Pela manhã Senti o perfume Que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chore ao ver tudo acabar Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume Era real Acreditei em estar ali Sua presença de ternura E de repente E de repente vi Você sair com a toalha Do seu corpo E se agarrar em mim E se agarrar em mim Como nos hélios Tempos de amor Tão longo Nada vai ser de nós Porque morremos Abraçados O desejo Na doação De repente me parece E quanto mais eu te vejo Mais você fica distante É mais forte o desejo De sair De sair Pra te encontrar De sair 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 E a Coração Profano Que vocês gravaram A música do SPC Da década de 90 É só pra contrariar Faz um trechinho pra gente Tem jeito? Vamos fazer Fala Sei que muita gente fala Que eu não te amo Que eu não te mereço Que o meu coração profano Tem causado danos Doutros endereços E que quando eu for seu dono Eu te abandono Como um parto Deixo gás Pra você perder o sonho Por me amar demais Eu posso ter tido Sombras do passado Eu posso ter feito Alguém feliz Mas se você me perdoa Quem será o juiz? Pra dar a sentença Sem nenhum cuidado Pra que eu fique triste Pra te ver sofrer Só porque meu sentimento Chama por você Se você está sozinho Em plena madrugada Eu também estou aqui à toa Sem fazer nada Que tal sairmos pra bater um papo E tomar um vinho? Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor E está magoada Por coincidência Eu também gostei Da pessoa errada De repente no final da noite A gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira Venha me encontrar Se rolar um clima Tudo que pintar Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama E sai da solidão Quem sabe nos amando Renasce a paixão O amor e o prazer Você vai se arrepender Que maravilha Essa dupla Que toca o melhor do modão A gente sempre está por aí Se encontrando Você vai se arrepender Do que você fez para mim Você me faz e a promessa Hoje faz sofrer assim Você vai se arrepender Do que você fez para mim Você me faz e a promessa Hoje faz sofrer assim Você me abraçou Me carinhou E me beijou Depois deixou Quem te amou Só recordando aquilo que passou O seu amor me alucinou E hoje eu vivo apaixonado Sinto a alma destruída Com o aroma do passado Soluça meu violão Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar Seu desejo por mim Procure ser mais discreta Botando a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você Existe amor ardente Desde que a hora marcada Nos põe na estrada Do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desfazes seus olhos Desfazes seus olhos E vendo esse amor tão gostoso Por telepatia Hoje não é o nosso dia 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 E não toma juízo Ela troca um beijo pela boca do litro E se hoje ela sai, sai, sai Será que é com alguém? Quem, quem? Pode ser que ela vai, vai, vai Só não há beijo com ninguém E se hoje ela sai, sai, sai Será que é com alguém? Quem, quem? Pode ser que ela vai, vai, vai Só não há beijo com ninguém E quando ela tá solteira Ela quer viver, só quer beber Porque ela é da zoeira Ela é baladeira Ela ama a noite, ela é botequeira Ela curte sem mancada Sem fresco e não é chata Prefere ir de Uber que voltar com qualquer cara Porque ela é da zoeira Ela é baladeira Ela ama a noite, ela é botequeira Ela curte sem mancada Sempre é escura e não é chata Prefere ir de Uber que voltar com qualquer cara E tá nadando, nadando em amores E acaba, acaba e acaba morrendo em mim Tá camuflando seu peito, ocupando sua boca Pra ver se achar de algum jeito Alguém que faça de um jeito melhor do que o meu Melhor do que eu Não tem Não tem Não vai procurando De costume te espero aqui Você vai rodar, rodar, rodar Não vai achar e vai parar na minha cama Ai, 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 ai Você vai beijar, beijar, beijar Não vai encaixar e vai parar na minha cama Ai, 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 ai Você vai rodar, rodar, rodar Não vai achar e vai parar na minha cama Ai, 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 ai Você vai beijar, beijar, beijar Não vai encaixar e vai parar na minha cama Ai, ai, ai O dia você cansa e assume de vez que me ama Ah, 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 ah Rodando bocas Isso é Vitória e Cadu, rapaz E tá nadando, nadando em amores E acaba, acaba e acaba morrendo em mim Tá camuflando seu peito, agrupando sua boca Pra ver se achar de algum jeito Alguém que faça de um jeito melhor do que o meu Melhor do que eu Não tem Vai procurando aí De costume te espero aqui Você vai rodar, rodar E vai parar na minha cama Ai, 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 ai Você vai beijar, beijar, beijar Não vai encaixar e vai parar na minha cama Ai, 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 ai Você vai rodar, rodar, rodar Não vai achar e vai parar na minha cama Ai, 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 ai Você vai beijar, beijar, beijar Não vai encaixar e vai parar na minha cama Ai, ai, ai Um dia você cansa e assume de vez que me ama Ah, 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 ah Um dia você cansa e assume de vez que me ama Vitor e Cadu Uma das músicas mais pedidas Alô, Mato Grosso do Sul E a galera do Pagode e do Samba passou por aqui no nosso programa É a retrospectiva musical do programa Lucas Lima na TV Teve Maninho Gomes, Amigos da Cinderela Teve também Confraria do Samba E vamos conferir então essa moçada que compareceu no nosso programa E que fizeram um pagode de primeira qualidade Além, claro, dele Que é o Gideão Dias Que chacoalhou geral aqui no Boteco do Lucas Lima Vamos conferir? Cheguei! Nessa roda de samba quem canta de galo sou eu Sou eu Sou eu Pra quem quer se exibir aqui não é lugar disso não é Não é não Não é não Nessa roda Nessa roda de samba quem canta de galo sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Da quem quer se exibir aqui não é lugar disso não é Não é não Não é não Não é não É lugar de bamba é sim Da quem mal diz o samba não é não A porta está aberta pra aqueles que cantam com coração Falar que é sambista é fácil Falar que é sambista é fácil Agir como tal quero ver Samba tem tradição não é moda é escola Temos que aprender nessa roda Nessa roda de samba quem canta de galo sou eu Sou eu Sou eu Da quem quer se exibir aqui não é lugar disso não é Não é não Não é não Vamos sambar então vamos mostrar Alegria alegria Vamos sambar com o Gideão Dias Aqui E a nossa Selminha prestígio Só tu são Gideão Selminha que dança é essa que o corpo fica todo mole Selminha que dança é essa que o corpo fica todo mole É uma dança nova É uma dança nova Que bo... Aí Lucas Assim ó ó Lucas É uma dança nova Lebol 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 Alô Matou Grosso do Sul Lebol 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 Fiquei amarradão no revolado da lourinha Descobri que ela é vizinha do segundo andar O porteiro me falou que a loura desce Todo dia, todo santo dia pra se brosear Na sacada do Apermontei a campamento Deixei um recadinho no elevador Tatuei você todinha no meu pensamento Mina, pendurei a sua foto no retrovisor Ela é daquelas que a gente se apaixona à primeira vista Ela é daquelas que a gente quer encontrar Todo dia na pista E é, e é, e é, e é mais da conquista Ela não é da lista que já quer ficar Lourinha, sigo a risca pra te namorar Casamento de revista lá em Guarujá Ela é do quê? Ela é daquelas que a gente se apaixona à primeira vista Ela é daquelas que a gente quer encontrar Todo dia na pista E é, e é, e é, e é mais da conquista Ela não é da lista que já quer ficar Lourinha, sigo a risca pra te namorar Casamento de revista lá em Guarujá Glourinha Bora lá Alô, plateia Que energia gostosa, hein? Alegria no pagode, vamos! Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Conhece o seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar e você não quer Por que que você não quer? Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Olha só Olha só Chocou na sua porta Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Vem Vamos assim, olha só Faz barulho aí É a Mila Mila Sampaio Mila Sampaio Exatamente A escola Mila Igrejinha 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 tradicional Igrejinha homenageada aqui Pela Mila hoje Você é rainha da bateria Como é que é lá? Eu não entendo Sou musa Musa? Musa destaque Uau, é a musa destaque Vamos fazer um pagodinho Pra ela dançar aqui? Vamos lá Faz um pagodinho Pra Mila dançar pra gente Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Só no swing Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole É uma dança nova Que bole, 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 bole E é uma dança nova Que bole, 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 bole E vem que vem Bole, 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 bole Lucas de Lima Bole, 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 bole É no balanço, Lucas de Lima Cadê? 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 E bole, bole, bole Isso aí É, eu vou dançar no pé Bole, 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 bole É Bole, 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 bole Bole, bole, bole Vai subir, hein E bole, bole, bole Subiu, subiu Bole, bole, bole Bole, bole, bole E bole, bole, bole E bole, bole, bole Subiu Mila Mila Venda está com a gente aqui Alô, plateia Agradecendo a Mila A nossa musa de hoje Bacana conta legal que Você é sempre o bom motivo Pra eu querer ser feliz E dar um gole dessa tua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se por ideia sua Acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia Vai permanecer Oi Você tem um jeito doce Jeito tão doce O seu olhar é doce É doce Mas gosta de boteco e de cerveja De garrafa E no caricô Pra toda fumaça que eu faço Toda vez eu relaxo Eu imagino o mundo belo Se com você do lado Gosta de boteco e de cerveja De garrafa E no caricô Pra toda fumaça que eu faço Toda vez eu relaxo Eu imagino Ajuda aí É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Faz muito barulho aí Opa Sidney Guerreiro Opa, opa É só no gingado Lucas de Lima É que é o chacoalhado Só no balanço É pra acordar No balanço do Verdade No pagodinho, né Lucas E quem a gente traz hoje aqui? Hoje a gente traz Compraria do Samba Compraria do Samba No boteco do Lucas de Lima Pra que Se lamentar Se em sua vida Pode encontrar Quem te ame E se aconselha Se em sua vida E se aconselha E se aconselha E se aconselha A quem se aconselha E se aconselha E se aconselha A quem se aconselha A quem se aconselha Quase? Quase, 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 quase A gig audience Quase, 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 quase Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Eu não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser, eu falei Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra orar Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarita, espera ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre, mas o coração é nobre Foi assim que resolvi, deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel É o destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso, com o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero O negócio é deixar rolar Deu samba, deu samba E aos trancos e barrancos lá vou eu E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Alô, Mato Grosso do Sul, de volta na tela da TVMS Record Invadindo o nosso estado, bonito, dourados, Campo Grande Você que me vê aí em jardim, você que está ligadinho na gente em Bandeirantes Pessoal de Dourados, Ponta Porã, você em Três Lagoas Enfim, todos os lugares que chega o sinal aí da TVMS Record E que você fica antenado e plugado aqui com o Lucas de Lima Obrigado, viu, que esse ano de 2020 a gente vem quente e fervendo Assim como as nossas atrações musicais também Tivemos também aqui no nosso programa o cantor Paulo Sérgio E o André Santini, que a gente confere a apresentação deles no Lucas de Lima na TV Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida todo tem porquê Eu deixei Me levar Por você Por você Foi de repente Você voltou Foi como um raio que já passou Foi como a lua Solda no ar Que ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei E um dia Vou te encontrar Outra vez Outra vez Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler num pingue é letra eu posso decifrar Seu jogo de amor Também sem jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele E diga uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se precisa O fogo Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele E diga uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se precisa O fogo Faz ele ver E do seu grande amor Sou eu 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 Amanhecer Amanheceu Mais uma vez E nada de você voltar Acho que vou Enlouquecer Na espera de te ver chegar Como um café Pra ver se esqueço Mas seu cheiro está em mim Sonho com um novo recomeço Pra nunca mais pensar no fim Yeah Larga de bobeiro e volta pra minha vida Chega de se machucar Já rasguei as cartas com suas despedidas Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Larga de bobeiro e volta pra minha vida Chega de se machucar Já rasguei as cartas com suas despedidas Pra sempre vou te amar Amanhecer Amanheceu Mais uma vez E nada de você voltar Acho que vou Enlouquecer Enlouquecer Na espera de te ver chegar Chega de se machucar Já rasguei as cartas com suas despedidas Pra sempre vou te amar Larga de bobeiro e volta pra minha vida Chega de se machucar Já rasguei as cartas com suas despedidas Pra sempre vou te amar 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 Cara metade Música Fica do seu lado Já me deixa louco Fica do seu lado Já me satisfaz Ter o seu abraço Ter o seu carinho Sua companhia É não andar sozinho Mas eu não suporto Dividi você Quero ser o seu dono Sua cara Metade Sua felicidade Mas você só fala dele Só fala com ele Não fala comigo Você não diz pra ele Que sou teu amante Que sou teu amigo E vivo o que vivo Chorando bastante E vivo implorando Pra ficar contigo Quero ver quem sabe Canta aí vai Mas você só fala dele Bora gente E o que? Você não diz pra ele Que sou teu amante Que sou teu amigo E vivo o que vivo Chorando bastante E vivo implorando Pra ficar contigo Quando a noitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos Duas crianças Pensando que o mundo Era um favo de mel Ah, esse amor inocente Era pra toda vida Jamais entre nós Nem adeus Nem partida A nossa paixão Tinha gosto de céu Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Ah, quanta coisa bonita No amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Segura aí Salomão Assim vai Veio nos trilhos do tempo O trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação Solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Do quê? É Coração Coração Canta o que você quiser Você que manda No programa Fazer isso aqui Que tá no DVD então Prova de amor Muito obrigado Pra quem me largou Não foi sacanagem Só pra te avisar Isso foi prova de amor Muito obrigado Pra quem me largou Não foi sacanagem Só pra te avisar Isso foi prova de amor E hoje tamo mais feliz E hoje tamo mais feliz Que antes De um lado tá bem De um outro lado Tá também Olha só que interessante Terminamo Tiramo a sorte grande Muito obrigado Pra quem me largou Não foi sacanagem Só pra te avisar Isso foi prova de amor Muito obrigado Pra quem me largou Não foi sacanagem Só pra te avisar Isso foi prova Só pra fechar com a plateia E vai Muito obre Pra quem? Não foi sacanagem Só pra te avisar Isso foi prova de amor Erra! Bem pessoal Foi mais uma edição Do Lucas de Lima na TV E a gente continua Nessa pegada Se Deus quiser Nesse ano de 2020 Com muitas atrações musicais Com prêmios Agradecer os nossos patrocinadores A nossa grande audiência Vocês meus ouvintes do rádio Você telespectador Da TVMS Record Tamo junto E misturado Com certeza Até o próximo programa Obrigado gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.